Uma única palavra dita todos os dias é capaz de desbloquear instantaneamente o seu poder sensacional de manifestação. Essa palavra é tão poderosa que foi citada e usada por grandes mestres da história. E se você começar a mencionar essa frase poderosa a partir de hoje, você terá em suas mãos o poder para criar abundância, saúde, prosperidade e com certeza será uma pessoa muito mais feliz e de bem com a vida. E se você ficar comigo até o final dessa conversa, eu vou te presentear com algo que vai mudar completamente a sua forma de pensar, assim como os seus resultados. Oi, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Misael Michel, professor, escritor e treinador comportamental. Eu estou há mais de cinco anos no YouTube compartilhando a psicologia aplicada ao novo pensamento. E isso através da mudança de atitude mental. Acredite, mudança de atitude mental é o que vai determinar se os seus resultados serão harmoniosos ou desarmoniosos. E dentro disso, eu posso dizer com tudo o que tenho, uma única palavra pode ser o divisor de águas entre manifestar aquilo que você deseja ou manifestar aquilo que você não deseja. Definitivamente, esse é um dos maiores ensinamentos que eu poderia compartilhar. Afinal, essa única palavra mudou a minha vida e os meus resultados em todos os sentidos. E conforme disse Joe Vitale, se eu tivesse que escolher ensinar somente sobre uma única coisa, eu ensinaria sobre isso, sobre gratidão. E no decorrer dessa conversa, você entenderá o motivo dessa palavra ser tão poderosa. Na verdade, não tem a ver tanto com a palavra em si, mas com o poder invisível que essa palavra carrega. Afinal, palavras propriamente ditas não significam nada se não tiverem de fato uma intenção ancorada a elas. E é aqui que entra aquela velha pergunta, como que isso dá certo para o fulano, mas não dá certo para mim? Hoje você aprenderá a fazer uma outra pergunta. Inclusive, pause este vídeo agora mesmo e escreva essa pergunta aqui nos comentários. Essa pergunta fará com que o seu cérebro entre em loop e o seu cérebro não descansará até que você receba a resposta que você vai encontrar até o final dessa conversa. Então escreva aí. Como é perfeitamente possível usar o poder da gratidão para manifestar qualquer coisa que eu desejo em minha vida? Só escreva essa pergunta. Deixe os questionamentos para depois, ok? Até o final você vai entender. Muito bem, pausou o vídeo? Eu vou acreditar que você pausou o vídeo, escreveu, pois a partir de agora você estará preparado para receber a resposta que será um divisor de águas na sua vida. Buda tem uma frase bem interessante que diz assim, se você nunca encontra razões para agradecer, a falha está em você. Na Bíblia nós vemos Jesus falando sobre algo que para muitos ainda é um mistério. A quem tiver, mais lhe será dado. E quem não tiver, até o que pensa que tem, lhe será tirado. Eu confesso para você que durante muito tempo eu interpretei essa frase de Jesus como injusta. Jesus falava sobre atitude mental positiva. É claro que não com esses termos, com esse termo que eu acabei de mencionar sobre atitude mental positiva. Entretanto, se você entender alguns princípios universais que regem a sua vida, assim como outros princípios que formam a sua consciência de ser, você entenderá o real significado do que realmente Jesus estava ensinando. independente das suas crenças religiosas, este princípio ensinado por Jesus serve para você. Até porque Jesus não ensinou sobre religião. Muito antes de começarmos a seguir dogmas e crenças religiosas, nós somos uma consciência criadora que molda e cria de acordo com as crenças que acreditamos e seguimos. Tanto Jesus quanto Buda não ensinavam sobre religião, ensinavam sobre expansão de consciência. E este ensinamento que está no livro de Lucas, no capítulo 8 e verso 18, tem tudo a ver com isso. Atitude mental para expansão da consciência. No Alcorão, nós vemos uma outra passagem bem semelhante a esta que foi dita por Jesus. Quando interpretamos essa frase através de um ponto de vista psicológico, podemos ver a dimensão deste princípio. A gratidão vai muito além do que estes papo-groselhas que ouvimos por aí. tem a ver com atitude mental positiva, que não se baseia apenas em pensamento positivo. A gratidão no frigir os ovos é uma atitude mental. E se praticada diariamente, de forma correta, através de uma intenção clara, além de fazer você expandir a sua consciência para novos horizontes de oportunidades, ela serve também como uma chave mestra que abre portas de infinitas possibilidades na sua vida. Eu sei que você já ouviu falar muito sobre gratidão, mas acredite, o que eu vou compartilhar agora, a partir de agora, vai mudar a sua vida para sempre. Em meu livro, eu compartilho o ensinamento através de uma fórmula muito simples que eu chamei de processo de manifestação consciente. E essa fórmula, ela é constituída por cinco princípios que fazem você entrar na frequência positiva das possibilidades. E dentro dessa fórmula, a gratidão é a chave mestra que retroalimenta os outros princípios. Para você que já possui meu livro, da página 105 até a página 114, eu falo com mais profundidade sobre isso, mas a fórmula do processo de manifestação consciente está na página 98 e daqui em diante eu começo a falar a respeito dessa fórmula. Eu destrincho a psicologia da manifestação, que é algo muito simples de se entender. E se você ainda não possui meu livro, fique à vontade para conhecer através do primeiro link da descrição ou em algum card que vai estar aparecendo em algum lugar aqui na tela, tá certo? Bem, a fórmula da manifestação consciente que eu compartilho no meu livro é essa daqui, deixa eu te mostrar. Era na página 98 que eu tinha falado, até tirei daqui. Aqui, é essa daqui. Veja bem, quando você direciona a sua atitude mental para ser grato no pouco, naquilo que você já possui ou nos bens que os seus amigos e pessoas próximas estão adquirindo ou até mesmo se você sente gratidão por ver outras pessoas que você, mesmo que você não conheça, recebendo coisas boas. E eu vou mais além ainda. Se você sente gratidão por coisas que talvez você considera algo simples, como por exemplo, um prato de comida, um pôr do sol, uma conversa amigável ou até mesmo uma árvore que seja, quando você consegue sentir gratidão, amor, felicidade por essas coisas, a natureza do seu ser faz com que os seus sentidos naturais fiquem mais aguçados. Até porque o trabalho da sua mente é te garantir uma vida longa, pois só assim você poderá experienciar o melhor que a vida tem a oferecer. E uma vez que você começa a sentir gratidão, amor, felicidade por coisas pequenas, a natureza do seu ser lhe apresentará mais oportunidades, e isso através dos seus sentidos, para que você continue sendo grato. Está fazendo sentido? Agora, quando você direciona a sua atitude mental na ingratidão, ansiedade, raiva, inveja, pressa e competição, você está usando o seu poder mental para focar somente naquilo que é desarmonioso ou limitante. E neste caso, você está dando um comando negativo aos seus sentidos, que por sua vez vão continuar procurando oportunidades no exterior para você continuar não sendo grato, ou continuar tendo essas mesmas percepções de mundo. Pressa, ansiedade, raiva, inveja e segue a lista de coisas, vai lá, desarmoniosas que você poderia sentir. Este princípio tem a ver com foco e concentração. Toda vez que você concentra o seu foco e a sua concentração nas coisas que você não quer, as suas ações serão guiadas para este propósito. Ou seja, continuar encontrando oportunidades no mundo exterior que vão validar justamente a ideia que faz parte do seu foco mental atual, a saber, desarmonia. Deixa eu te falar uma coisa. Se você está passando por algum perrengue, algum desafio, eu realmente te entendo. Eu sei que é um desafio muito grande usar este princípio da gratidão em momentos de, vai lá, incertezas e preocupações. Mas pense comigo, problemas e desafios não se resolvem com mais preocupações. Você resolverá os seus desafios com a mente leve, assim como com novas ideias. Tem uma frase muito interessante de Abraham Hicks, que tem tudo a ver com o que estamos discutindo. E a frase diz algo mais ou menos assim, Preocupar-se é usar a sua imaginação para criar algo que você não quer. Se você for escolher entre preocupar-se ou ter um minuto de gratidão, invista um minuto de gratidão para ser grato por tudo que você já possui. Ao fazer isso, você verá que um sentimento de paz, harmonia, tomará conta de você. E é neste momento, com uma mente, vai lá, expandida, que você fará uma outra pergunta. Veja aí. O que este desafio está me ensinando? E que mudará completamente a forma como vivo? Pause esse vídeo novamente e anote essa pergunta. Inclusive, se alguém de bom coração poder escrever essa frase aqui nos comentários para contribuir com a nossa comunidade, eu serei muito grato. Fechou então? O que este desafio está me ensinando e que mudará completamente a forma como vivo? Após se fazer essa pergunta, pense com clareza sobre as coisas que você quer. Essa é uma forma de condicionar a sua mente para pensar nas coisas que você deseja e fazer o que você pode fazer com o que você tem agora e com o que você sabe agora para encontrar formas de fazer diferente da próxima vez. Toda dor é uma chamada para evolução. Se você entender isso verdadeiramente, que nada acontece para te prejudicar, se você realmente assumir essa verdade de que nada acontece para prejudicar você, na verdade, tudo coopera para o seu bem. Então, receba isso de bom grado. E eu vou te ensinar algo agora rapidamente que somente os meus alunos da Chave para o Sucesso têm acesso. Então, preste atenção. Perguntas libertam e despertam. Anote isso. Perguntas libertam e despertam. Faça uma pergunta com intenção clara para ativar o seu cérebro. Após isso, dedique um ou dois minutos para ser grato por tudo que você já possui. E após isso, pense com clareza sobre o que você deseja obter. Essa sequência de três passos fará você entrar na frequência dos seus desejos. Ativação através da pergunta clara. Você está ativando o seu cérebro. A gratidão para entrar na frequência das possibilidades, porque você vai deixar a sua mente mais receptiva às possibilidades que já existem. Quem sabe você não esteja preparado para enxergá-las, ok? E o terceiro passo é a intenção clara sobre o que realmente você deseja. O que é a intenção clara? É pensar com muita clareza, com detalhes sobre aquilo que você quer. Após fazer isso todos os dias, por no mínimo dez dias, você estará condicionando o seu cérebro para gostar dessas ideias. Existe um princípio conhecido por alguns psicólogos e psicoterapeutas de outros países fora do Brasil que se chama o princípio dos dez. Eu vou te explicar. Se você fizer algo por algo em torno de dez dias ou dez vezes, as chances de você continuar fazendo aquilo, ou simplesmente gostar ou vai lá condicionar o seu cérebro para tal fim, será grandioso. E eu vou te dar um exemplo. Experimente fazer o que eu fiz com os meus filhos. Se você oferecer uma azeitona para uma criança, dificilmente essa criança vai gostar na primeira vez da azeitona, não é mesmo? Mas se você oferecer novamente e novamente e novamente, após dez vezes, as chances dela gostar da azeitona, aumentará e muito. Mas se você oferecer novamente, novamente e novamente, após dez vezes, as chances dessa criança gostar da azeitona, aumentará e muito. E dificilmente deixará de gostar da azeitona ou deixará de comê-la. Os meus filhos, por exemplo, todos gostam de azeitona. Entretanto, no começo eles não gostavam, incluindo eu. Então simplesmente faça isso, uma vez por dia, durante dez dias, sempre antes de dormir ou após acordar. E depois volte aqui e me conte. Você verá que a sua atitude mental estará mais ativa e mais receptiva às coisas boas da vida. E como o trabalho da sua mente, mais uma vez dizendo, é te garantir uma vida longa, ela pegará essas ideias que você está aplicando diariamente através da gratidão e investirá foco e concentração para que mais coisas semelhantes aconteçam e se manifestem na sua vida. Ficou claro? Bem, como eu já disse, isso é algo que eu ensino com mais profundidade aos meus alunos do Programa Chave para o Sucesso. E eu espero que você valorize essa informação. E mais do que isso, que você aplique na sua vida. A gratidão, como eu já disse, é uma chave mestra que abre portas de infinitas possibilidades. Experimente, a partir de agora, praticar o princípio da gratidão em tudo que você for fazer ao longo do seu dia. Começando agora. E como? Escreva aqui no campo dos comentários três motivos pelo que você é grato. Depois, eu vou ler e responder os primeiros comentários. Para você que deseja dar um passo a mais de conhecimento e ter uma experiência sensacional de leitura, diferente de tudo que você já leu, eu te convido a conhecer o livro Os Códigos da Manifestação. É impossível você continuar sendo a mesma pessoa após a leitura deste livro. De coração, permita-se ter essa experiência de leitura. Se isso faz sentido para ti, é só você clicar no link que está aqui na descrição, o primeiro link, ou clicar no card que está aparecendo em algum lugar aqui na tela. Tá certo? Se você não encontrar nenhum, nem outro, nenhum link da descrição ou o card, é só você escrever aqui nos comentários os códigos da manifestação, que depois eu te envio o link. Fechou? Bem, eu vou ficando por aqui. Eu espero que essa conversa tenha contribuído e feito sentido para você. Lembre-se de deixar o seu like, assim como compartilhar essa conversa com cinco pessoas. Quem sabe alguém que você conheça esteja precisando muito ouvir e ter acesso a essas informações. Uma forma de você ser grato pelo que você recebeu hoje através dessa conversa é fazer com que mais pessoas também tenham acesso a este conhecimento que hoje você sabe. Um grande abraço e nos falamos em breve. Até lá!